Sacode a preguiça, levanta desse sofá! Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, seu like e ative o sininho. Vamos para a aula 19 e vamos aprender o contratempo e a síncope. Você sabia que existem tempos fortes e tempos fracos? Pô, eu nem sabia que tempo tem força! Sim amiguinho, tempo tem força. Nós temos os tempos fortes e os tempos fracos. O tempo forte normalmente estará nos tempos ímpares, então no tempo 1 e 3, usando como exemplo a semínima. Se eu utilizo como figura de tempo a colcheia, os tempos fortes estão sempre na primeira colcheia. Se eu utilizar como exemplo a semicolcheia, os tempos fortes estão na primeira e na terceira semínima. Mas para que serve saber se o tempo é forte ou fraco? Ótima pergunta, Gafanhoto. Por exemplo, o contratempo é a acentuação rítmica dos tempos fracos. Uau! Não entendi nada! Vamos pegar como exemplo a colcheia. Se eu deixar uma pausa na primeira colcheia e acentuar a segunda, eu tenho um contratempo. Um belo exemplo de contratempo é a acentuação rítmica de uma guitarra base no reggae. Observe que no reggae eu sempre vou tocar os acordes no contratempo. Vamos ouvir? Tá, e o que é a síncope? A síncope é o prolongamento do tempo fraco para o tempo forte. Vamos pegar como exemplo um coração. Se o médico falar que o seu coração está batendo sincopado, significa que ele não está no ritmo padrão e é melhor você correr para o hospital. A síncope tem o mesmo conceito. Observe aqui. Eu tenho uma semicolcheia, uma colcheia e mais uma semicolcheia, formando um grupo de três. A primeira semicolcheia é o tempo forte, a segunda colcheia prolonga do tempo fraco para o forte e a última colcheia é novamente o tempo fraco, isso é uma síncope. Um belo exemplo de síncope é o ritmo utilizado no samba. Observe o desenho rítmico, perceba que nos grupinhos de três nós temos a colcheia formando a síncope, prolongamento do tempo fraco para o forte. Peraí, contratempo e síncope só existem para ritmos dos acordes? Ótima pergunta, amiguinho. Vamos pegar aqui uma melodia e agora vamos analisar essa melodia. Repare que nós temos logo no começo um contratempo, temos ali uma pausa no tempo forte. Depois em seguida uma síncope, um prolongamento do tempo fraco para o forte. Mais pra frente nós temos outro contratempo na pausa da semicolcheia. E no final uma síncope, um prolongamento do tempo fraco para o forte, exatamente na figura da colcheia. Uau! Quantas possibilidades podem gerar a síncope e o contratempo? É isso mesmo, gafanhoto. Portanto, em cada aula nós vamos aprender mais elementos para ficarmos craque na teoria musical. Lembre-se, deixe o seu curtir, o seu like e até a próxima aula de teoria para preguiçosos. Música 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 Música